Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aí para trazer uma super pasta, uma pasta que ela é uma espuma a pedido aí do nosso seguidor, o Willy Ribeiro. Nós iremos precisar aí de meia barra de sabão glicerinado estou usando aí da IP, estou usando azul, você pode usar da cor que você tiver aí. Nós já dividimos aí a nossa barra de sabão, tá? Para ficar mais fácil para nós ralarmos porque precisaremos somente 100 gramas. Vamos precisar também de 500 ml de água, 4 colheres de sopa de glicerina pode ser aquela da farmácia, 4 colheres de sopa de amônia líquida, também da farmácia, 4 colheres de sopa lembrando bem aí, uma colher de sopa bem cheia de bicarbonato de sódio. Nós iremos agora ralar o nosso sabão a metade da barra de sabão já está marcado aí e você possa fazer esta espuma que é tudo de bom limpa piso, cerâmica, limpa a mesa do fogão e tudo mais que você tiver aí com a gordura encrustada pessoal então ralamos aí o sabão, vamos colocar aí 400 ml de água e vamos reservar 100 ml para nós dissolvermos o nosso bicarbonato de sódio, isto aí. Damos uma mexida aí e vamos já colocar o nosso bicarbonato de sódio para dissolver uma colher de sopa bem cheia pessoal. Agora nós iremos pegar o nosso sabão ralado vamos levar ali ao fogo baixo e mexendo constantemente até dissolver aí, ó, completamente. Depois dissolvido, vamos colocar aí o bicarbonato de sódio, vamos mexer bem e deixar esfriar. Tendo esfriado, vou colocar em uma tigela de plástico e vou precisar da ajuda de uma batedeira também. Agora eu vou colocar aí aqui as quatro colheres de amônia líquida. Se for salmônico você coloca duas colheres. Vamos colocar também as quatro colheres de glicerina bidestilada. Isto aí, vamos mexer bem com a batedeira. Depois de frio a gente vem com a batedeira e vamos bater até ficar no ponto de um chantilly de confeitar. Isto mesmo, uns dois minutos, batendo ou três. Fica esta massa aí, ó, essa espuma bem grossa. Ou você pode colocar em um vidro deste sabonete. Como eu não tenho, vou colocar nesses potes de 300 ml aí, ó. Vou colocar nesses potes e depois a gente tampa esses potes, pessoal, para ela não secar e ela pode se conservar aí três a quatro meses nesse pote, ok? Espero que essa pasta venha atender o nosso amigo William Ribeiro, que ele quer uma pasta para limpar cerâmica. Então vai esta aí, ó. Isso mesmo, as partes gordurosas e muito mais. Rendeu aí sete potes de 300 ml dessa espuma maravilhosa. Vamos testar nessa tampa aí, que estava assim, jogadinha fora, abandonada, lá no canto. Eu peguei ela, está muito engordurada, muito suja. E eu achei jogado fora essa tampa, pessoal. E guardei para mim testar. Vou passar aí e eu deixo agir por alguns minutinhos e depois eu começo a esfregar a bucha. Vou esfregando, esfregando a bucha aí e você vai ver a limpeza acontecer nesta tampa aí de uma forma espetacular, que eu tenho certeza que todos vão amar o resultado. Olha aí o brilho, nenhuma gordura, tudo limpinho e brilhando que ficou, pessoal. Agora nesse tênis também. O solado do tênis que estava bastante encardido, sujo, talvez não dá para ver direito na câmera. Mas eu passei um pouquinho desta espuma, deixei agir, esfreguei e depois vim com um pano seco e fui passando e já está aí tudo, tudo limpinho que fica o solado claro do tênis. A parede é riscada. Você pode ver que tem um risco na parede, pode ser de lápis ou de alguma coisa que passar aquele sujo na parede. Tem que ser aquela tinta que aceita lavar, né, pessoal? A gente esfrega e tudo fica legal. Olha essa panela, a condição dessa panela. Talvez você ache que nem vai limpar, mas a gente passa, deixa agir por duas horas e depois vai esfregando aí a bucha e você vê a sujeira saindo. Espere o seu gostei e olhe o resultado. Inscreva-se no canal e deixe o seu joinha. Ative o sininho da notificação para não perder mais vídeos do canal e um abraço a todos.